Falando atentamente, que é, a nível de comentadores, é muito bom eles darem a opinião deles. Eu digo, quando saí do meu programa, eu nunca fui ver o que é que ninguém disse de mim, porque não me interessou. Nunca me interessou. Eu não leio notícias sobre mim. As minhas amigas às vezes mandam-me prints e eu digo, pelo amor de Deus, só se for engraçado é que me mandas a fazer lá as coisas que eu faço no meu Instagram, para os haters. De resto, eu tomo nas tintas. Agora, aquilo que eu acho é que deveriam comentar de uma forma mais humana. Eu sou viciada, viciada, gosto muito de reality shows. No Brasil não há isto. Não é estas coisas. Vocês vão ver outros reality shows que existem. É para a brincadeira, basta. Não, mas não há esta coisa. Há uma pessoa que está ali, que faz parte do rock de comentadores, que diz assim, que diz assim, Ah, não misture, nem sei quem é eu, essa pessoa, essa gente. Esta gente trabalha. Esta gente tem estudos. Esta gente tem objetivos na vida. Esta gente faz descontos. Esta gente tem uma família. Esta gente predispôs-se, mediante as suas fragilidades a estar aqui, porque não têm medo de as mostrar. E essa gente que está aí desse lado, se viesse para aqui, era a primeira a sair. Deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só dizer. Ah, o jogo dele foi assim. Sabe o que é que eu digo que é os comentadores estes que para ali vão à noite? Eu também me jarrir, confesso. Ora, vamos para o debate científico. Porque realmente, eles falam como se isto fosse cientificamente provado. Isto é alguma coisa que vem... São teorias de Robson. São teorias de Robson. São teorias de Robson. Dotados de capacidades, de perceber. Isto não... Ai, jogou sim. Reparem. Eu tive num realidade de um jogo super violento. Super violento, não é? Eu saí daqui com um princípio de esgotamento. Eu ganhei o programa, mas com um princípio de esgotamento. Eu passei mal. Só a minha mãe sabe. Eu passei muito mal. Isto tudo para dizer que... Para vos dizer que... Eu nunca... Dizem-me se é direito eu jogo. E eu digo assim, mas que jogo? Esta gente é maluca da cabeça. Eu nunca tive aqui a jogar de nada. Isto é um concurso, é verdade. Mas eu vim. Eu sou uma concorrente. Não sou jogadora. Eu posso pensar por mim e pensar assim. Eu não vou discutir. Mas eu não sei o que é que a Tereza vai pensar mediante esta situação. Eu não sei o que é que o Hélder vai pensar. Eu não sei o que é que a Noely vai pensar. Sei mais ou menos o temperamento deles. Agora, o jogo... E há uma coisa certa. Quem vem para este tipo de reality show com uma ideia pré-concebida do que vai fazer não chega a lado nenhum. Nenhum chegou a lado nenhum. Eu cheguei aqui a esta casa. Na casa de segredos. Vim com uma trola e quatro par de calças. Trouxe uma data de cuecas e umas tixanas. 40 par de cuecas. E agora também comprei uma data de cuecas. Fui comprar-lhe as duas. Sabe se seguir às duas vezes há dois dias. Não lembrei dessa, Santo. Mas a verdade é que quem está lá fora ganha dinheirinho. A nossa conta que nós estamos aqui deveria ter muito mais respeito. Brincar é bom que se brinque. E assim, eu tenho coisas que dá para brincar. Nem que sejam os pés tortos. Nem que sejam o olho para aquele outro para ali. Nem que seja desengonçado a dançar. Ele tem. Todos nós temos agora. Mas também temos família. E também temos dignidade. E portanto, eu acho que lá fora tem que ter um bocadinho de respeito por nós. E só para terminar, porque já estamos todos com sono. Mas isto para mim é essencial dizer. Que é, para mim, é assustador como é que se aplaude um comentador ou comentadora, eu não me vou referir a ninguém, que goza, que destrata. E é aplaudido como se fosse o rei. E eu pergunto assim, e se fosse a tua família que estivesse aqui neste banquinho? Tu gostavas de ouvir aquilo? É que nós temos pais, pais, filhos, maridos, namorados, família, patrão. Sim. E temos uma vida muitas vezes mais organizada que muita gente. Olha, eu até vos vou dizer uma coisa. Que fala, fala, fala. Olha, eu acho que bem que o homem está em relação a isso. Eu vou me direto, porque eu concordo quando tudo foi dito e tinha mais coisas para acrescentar. E eu vou só dizer uma coisa. Espero que isto passe. Eu vou dizer uma coisa. Não, eu até vou dizer outra coisa que é assim. Eu acho que nós não nos devemos vender nem por mil, nem por dois mil, nem por cinco mil. Mas fica aqui a dica para se tiverem direto. Como é que alguém por seiscentos e cinqueteirinhos por mês se dá ao trabalho de estar a fazer aquele teatro todo em televisão, dizer mal de toda a gente, humilhar as famílias, humilhar os concorrentes e andar a contar os trocos. Tenham juízo e tenham respeito pelas pessoas que aqui estão. Nós tivemos coragem de vir para aqui. Vocês, como sabem tão bem, aquilo que são ou aquilo que não são, nunca teriam coragem de vir para aqui. E vão-me calar.